Fala galera, bem-vindos ao projeto Horror Games e bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui de volta trazendo Elementary Memories para vocês. Esse é um jogo aí que me falaram muito bem, falaram que é tenso. Vamos vendo o que dá isso aqui, não sei história, só baixei e comecei a jogar, então vamos vendo o que dá isso aqui. Controle de móvel WSD, tá, pra mexer o mouse, interagir o E, Extinguish, Extinguish? Como assim? É, pausar o jogo, fullscreen, tá, vamos lá. Você vem pra casa com um longo dia de trabalho para descansar. Quando você reganha a consciência, né, você acorda num lugar parecido com a sua escola. Algo não está certo aqui. Tá, colete seis memórias para escapar. Ih, carai, já viu, né? Já viu, ih, carai, tá. Tá, vamos vir pra cá, vamos ver se dá pra... Não posso sair, não pode sair, ok. Eita, já viu, né? Já viu, né? Tá, tem uma lanterna aqui, ótimo, vamos lá então. Tá, é pra interagir, ótimo, vamos. O que que tem pra cá? Bosta nenhuma. Tá. Ok. Vamos pra essa porta daqui, opa. Tá fechado, então vamos pra essa aqui, né? Tá, vamos lá. Beleza. Tá, vamos vir pra cá. Tá. Tá, tem um computador aqui, basicamente. Opa. Ah, tá. Esse computador precisa ser ligado. Ah, então vou ter que ligar ele com alguma coisa. Ah, uma chave. Ótimo. Vamos ver se é a chave dessa porta aqui. Opa, é, é, é. Isso, isso mesmo. Outra chave, ótimo. O que é que meu coração tá batendo, velho? Eu não curti muito isso, não. Não, 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 não. Não faz isso comigo, velho. Para. Que isso, amigo? Não, que isso, mano. Pra que esses barulhos crudos do caralho? Calma aí, velho. Que porra é essa? Ah, uma memória. Ah, tá. Nossa. Olha que bosta é essa aqui. Vamos ver o que que fala. Que isso, amigo? Sai daqui, não quero mais ouvir rádio nenhum, não, velho. Você tá louco? Eita porra, mano. Caralho. Não sei se essa porta abriu, que aquela chave abriu essa porta, mas tem uma memória aqui. Tem como abrir essas portas aqui? Não, tão trancadas, né, obviamente. Então, vamos ver. Tá, vamos vir pra cá, então, né. É o que nos resta. Depois a gente vai pra aquele corredor gigante lá e já viu, né. Vai dar muita bosta, velho. Vai dar muita bosta, velho. Que porra era essa? Não, ah, tá. Isso aqui que era o Extinguished, então acho que era isso. Ah, trancado, ótimo. Tudo esse jogo... Não tem como pular aqui, não. Eu tenho que dar a volta mesmo. Pare de ser preguiçoso. Vamos lá, velho. Só sei que agora eu vou ter que ir no corredor, cara. Por quê, velho? Por que que me ensinou a correr, amigo? Por que faz isso comigo? Por que me ensinou a correr, velho? Eu já sabia como correr, porque... Eu já vim no automático. Eu falei, porra, 15 corre. Ótimo, eu tenho que botar uma senha aqui. Bacana, vamos subir aqui, né. Nossa, tô tranquilo agora. Tá, não há saída. Não tem saída. Mas claro que tem. Você vai ver como é que eu não vou sair. Claro que eu vou sair daqui, velho. Eita, caralho. Vamos ver o que tem. Tá trancado, ótimo. Vamos lá, então. Amigo. Que isso? Que isso, mano? Para com isso, velho. Que música é essa? Mano do céu, mano. Eu não quero nem saber o que foi isso, entendeu? Ai, meu Deus. Fiquei com medinho agora. Caralho, eu tô com muito medo agora. Filha da puta. Caralho, mano. Nossa. Caralho. Nossa. Caralho, essa... Nossa, essa foi foda. Caralho. Nossa, mano. Que susto. Puta que pariu. Tá, só sei que eu peguei uma chave. Vamos ver o que tem aqui. Ahn... Tá. Não bosta nenhuma aqui. Não vou nem procurar. Vai que eu me cerco aqui. Melhor não arriscar, né? Se eu precisar procurar algum lugar ali, vai ser aquele lugar. Mas agora eu não tô muito afim, não. Eu não estou muito inclinado a entrar ali. Tá bom, vamos lá, então. Tá, aquela porta trancada. Não dá pra passar aqui, né? Não dá. Caralho, mano. Tá louco. Ahn... Tá, esse aqui é um lugar similar à minha escola. Como eu li lá. Então já viu, né? Escola não é muito boa coisa. É o pior jogo de terror possível. Filha da puta do cara. Ai, caralho! Ahnão, mano. De novo não. Vai tomar no cu. Não é possível. Caralho, agora eu não tomei susto. Porque eu já tô meio que preparado, né? Já me preparei psicologicamente para sustos. Ai, caralho. Tá. Tá, tem uma instante aqui. Tem bosta nenhuma aqui. Tem bosta nenhuma aqui, velho. Opa, tem. Uma chave vermelha. Hum... Hum... Vamos lá, né? Tá bom. Eu não passo ali mais nem fudendo. Muito obrigado. Que bosta é aquela ali? Não vou ali agora. Muito obrigado. Vamos ver o que tem pra cá. Tem alguma coisa pra cá, não tem? Ah, tem. Tá, vamos lá. Cadê? É... Tá. A porta... Tá, precisa, tipo... Não sei lá o que pra abrir ela. Vamos lá então, né? Vamos voltar pra cá. E eu não sei mais o que fazer. Porque eu já fui em todos os cantos do... 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 Bagulho ali. Eu não sei mais o que fazer da minha... Ah, eu peguei chave. Ah, deve... Deve abrir aquela porta lá. Deve abrir aquela porta lá de trás, mano. Vamos ver só o que tem aqui. Só pra, né? Amigo. Para com isso. Hippie. Quem morreu, velho? E tem como pegar, mano. Tá louco. Ah, mais uma memória. Ótimo. Ótimo. Vamos ralar daqui. Vamos ralar daqui. Vai vir um demônio aí. Eu não sei, velho. Que música era aquela? Eu queria muito saber que música era aquela, mano. Ou não também. Eu não queria saber também não, velho. Cara, só sei que agora eu tenho um chitor de incêndio. Filha da puta. Para. 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 Que que é isso? Que que é isso, amigo? Para, amigo. Que porra é essa, amigo? Caralho! Que é isso, mano? Fudeu. Fudeu, velho. Amigo. Ah, até travou. Caiu o FPS aqui, velho. Amigo, vai embora. Mano, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, mano. Caralho, que susto. Tomar no cu, velho. Que susto. Tá, tô bem. Tô bem. Tô bem. Tá bom. Aqui que eu peguei. É, deve ser aqui. Então, aquela porta aqui. Puta que... Ai. Essa machucou o meu coração. Por essa eu não esperava não, velho. Por essa eu não esperava não. Caralho. Tá, eu peguei um pé de cabra. Ah, então. Deve abrir aquelas portas que tão meio quebradas, né? Basicamente. E como... Mano, por que que não dava pra pular aqui, mano? Isso é tão legal. Caralho. Tá, vamos lá. Então, agora eu posso abrir aquelas portas que tavam quebradinhas. Que era uma lá atrás. E... Aqui não tem nada, né? É. Aqui é aquele cofre lá, que deve ser pra achar, assim, em algum lugar. Deve ter alguma dessas portas aí que eu vou abrir. Vamos lá, então. Tá. É, é, é. Exatamente isso. Boa. Tá. É tipo uma escola mesmo. Porra, é essa? Ah, um pendrive. Ótimo, um pendrive. Peguei um pendrive. Deve ser pro computador lá, né? Tá bom. Mas antes de ir no computador, vamos lá fora e abrir aquela porta lá. Vamos ver o que que tem lá. Vai que tem alguma memória, né? Tá bom, vamos lá, então, gente. Caralho, hein? Tá aqui, vamos lá. Ai, meu Deus. Amigo. Isso, boa. Liga. Ah, tá. Ah, então pra isso que serve. Se extintou, velho. Achei que era pra espontar o bicho, alguma coisa. Ah, agora eu posso ligar. Pode crer. Tem como subir aqui, velho? Seria muito foda. Caralho. Caralho, tem como subir aqui mesmo, velho? Que louco. Ah, uma memória ótima aí, tá vendo? Caralho, eu não quero que aquele bicho apareça, porque quando aparece aquele bicho caia FPS, eu não tô muito afim de FPS caídos. Entendeu? Ah, ligou. Ah, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô tranquilo, entendeu? Tranquilo. Meu Deus, calma. Tá. Agora vamos lá naquele computador, né? Espetar o pendrive, que é a única coisa que eu consigo pensar nisso, é... É... Vamos lá, né? Botar o pendrive no computador. Porque botar o pendrive no meu rabo é o que não é, né? Vamos lá. Tá aqui... Aí, ótimo o computador. 278... É... Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Então agora eu tenho que ir lá naquele cofre. Puta que pariu, mano. Agora eu tomei susto. Porra. Agora eu tomei susto. Nossa, eu nunca virei tão rápido na minha vida aqui, véi. Isso ficou meio gay. Amigo, aí. Tá vendo? Tá, amigo. Sai daqui, mano. De novo aqui, mano. Morre. Aí, ó. Parou ele mesmo aí. Caralho. Que louco. Tá, vamos. Caralho. Agora eu tomei susto, véi. Vai se ferrar, vai. Porra, meu. Caralho. Tá louco. Ah! Olha, onde é que é a sala do cofre? Ah, aqui mesmo. Cagado. Como é que era? 278, né? 27... 278. Era 278, né, amigos? Era, era. Aí, mais uma memória. Ótimo. Vamos lá, então. Não há saída, mas claro que há saída. Mas você vai ver como é que não há saída. Agora eu tenho que... O que que eu tenho que fazer, gente? Fudeu. Fudeu muito. Ai, ai. Tá, eu vou lá pra fora, véi. Ah, tinha um lugar lá. Que tinha tipo umas gramas. Era tipo um círculo. Tinha uma árvore, não é? Ficaram aqui fora, véi. Eu me lembro que... Ah, ali, 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 ali. É o único lugar que eu não fui, véi. A única opção que me resta é essa. Ah, ótimo. Não tem nada aqui. Travou. Que porra... Ah! Ah, tá. Então era pra isso que servia o... Ah, é a última memória. Era pra isso que servia o... Esse negócio aqui. Pode crer. Então eu acho que eu terminei o jogo, né? Aê! Que isso aí. Então é isso. E o escape... Falei que tinha saída? Falei. Claro que eu falei que tinha saída, mano. Então é isso, galera. Esse foi o Elementary Memories. Um jogo básico, simples. Mas que reuniu alguns sustos. O jogo é bom, não é ruim, não. O link para o download vai estar na descrição, se eu lembrar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o Elementary Memories. Então é isso. Até lá. Um abraço. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.